Venham conhecer conosco a nossa estadia aqui em Caruaru. Estou exausto, estou toda assanhada. Cheguei de viajar agora, como a gente mostrou no vídeo. Chegamos quase assim à noite, perto de 6 horas. Mas olha só quem está empolgado, as cachorras. Está conhecendo todo o território. Isso, não para um segundo. Arrudeando tudo. Mas eu já gostei bastante da decoração da casa. Todos esses detalhes. Especialmente o Cactus, que é bem específico aqui, da região. Bonequinha, tudo. Bem decorada. Essa casa tem dois quartos e um banheiro. Então, vem com a gente. Quando o Meg sai do meio, vocês vão ver que tem um tapete bem legalzinho também. Vai, Meg, entra. Então, né? Ah, beleza, né? Não tem luxo, mas tem Wi-Fi. Olha, muito bem. E não, ainda não se conectamos. Outra decoração da casa. A casa é bem decorada. Olha aí o Rei do Baião. Ali, segura a porta, né? Decorado também. Vou mudar aqui o foco para poder melhorar. Para vocês verem. Ok. O que mais? Aqui nós já temos também, né? Um se aveste não. Que é o que a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Certo. Começando lá por cima. Lá por cima, né? Está tudo muito bem decorado, gente. A casa. Isso ali é como se fosse um colocador de panela, né? Você coloca a panela quente, mas ela usou para decorar. Para decorar. Decorar. E, né? Opa, a porta bateu. A porta bateu, gente. Que mãe deixou aberta ela, né? Que é o costume dela de sempre deixar as portas. Nossa, o Zé foi estar aqui atrás de Márcio. Mas ela está fazendo seu papel bem caladinho. Isso. Quer abrir a porta para deixar as portas baterem. Mas é uma... Mas aqui, bem decorada. Aqui ela colocou umas dicas de telefone úteis. Aqui nós já estamos no clima natalinho, né? Ali sinta-se em casa, mas lembre-se de que não está. Ou seja, cuide bem da casa, né? Principalmente quando não é sul. Deixou um álcool em gel aqui também para usar, né? Estamos ainda na emergência sanitária. Temos um sofá. Um sofá ok também. Esse sofá é sofagão, mas não lembro. Um banquinho. Não lembro se é sofagão. Não lembro, gente. Mas se a gente descobrir... Depois a gente coloca no... Se lembrar também, vocês cobrem, tá? É, a gente vai olhar e depois a gente vai colocar no texto. Outro cacto, né? Decoradozinho aqui de natal. Certo. Certo? Aqui tem umas frases, um cacto. Estou pensando que a dor não, né? A propósito tem todas as coisas. Embora nada seja eterno, tudo que cuidamos dura mais. Ah, interessante. Aqui na praça do sofá, né? Para você não queimar, não sujar, bota aqui um pouco. Não olhar, né? Isso, já tem um apoiozinho. Aqui também uma mesa bem legal também para fazer as refeições. Certo. O que mais? Aqui o primeiro quarto, que vai ser o quarto que a dona Josefa vai ficar. Ok. O Meg também está fazendo aqui a sua bisturi. Outro banquinho. Todo enfeitado de natal. Ali uns travesseiros. Uma cama de solteiro. Um cabideiro ali. Né? Umas toalhas. Todas, né? Bem embaladas aqui já. E um medredom. Ok. Tá? Os cordeces. Essa casa não tem ar-condicionado. Não tem, mas como vocês já viram, aqui tem dois ventiladores pequenos nesse primeiro quarto. E lembrando que aqui, ó, tem uns vinchinhos para você colocar a bolsa. E lembrando que aqui, à noite, né, é agradável, à noite. Mas já ouvi falar aqui de dia. O bicho pega, né? De dia é bem quente, né? Como a nossa região, né? Aqui do Nordeste. É normal. O Meg também está fazendo um favor de vir em todos os cômodos. Inclusive, você pode falar aqui para o espelho, ó, que vai pegar você. Então, né? Todo bem decorado, como sempre. A decoração dela impecável. Ali nós temos uma ducha, um box. Não sei se dá chuveiro quente, viu, gente? Quem gostar de algo é quente, mas... Acho que dá, sim. Dá? Achei chique essa pia dela, gente. Vou mostrar. Olha como é que a água desce. Acho chique. Coisa, entendeu? Acho chique. Mãe também está perguntando aqui nos bastidores como é que liga. Provavelmente, ela não consegue ligar. Marquei, ó, o sabonetezinho para as mãos. Opa! Meu Deus. Assim fica caro. Foi a aliança, gente. Um bom ar. Achei bem legal isso, tá, gente? Tudo bem organizado. Valeu, meu Deus. Muito papel higiênico. Então, aqui, como eu disse, só tem um banheiro nessa casa, né? Então, vamos para o último quarto, que vai ser o nosso quarto. Aqui nós temos uma penteadeira, uma poltrona e o quarto bem simples. Ali eu acho que seria uma suíte, né? Mais o banheiro, né? Da suíte. Só que não está terminada ainda. Então, ela deixou fechado no cadeado. Aqui já tem o... O ventilador grande está aqui. Lá tem dois ventiladores. Já tem a caminha de mag, já está aqui também. Ah, aqui, né? Como vocês sabem. E... Tu mostrou aquele apoio do ventilador? Interessante também, né? Feito de tipo, como se fosse uma corda. Também, todo bem decorado, né? Inclusive, tem a... Eles... Eu percebo, né? Que ela gosta de utilizar bastante essa questão, assim, de corda, né? Não sei. É uma trança como se fosse uma corda. Que tem lá no apoio lá de trás, né? Da porta. Para a porta não bater. E a cozinha? E aqui, a cozinha. Eu achei ótima essa cozinha. Muito boa. Eu acho que eu pego ela lá para cá. Eu achei... Não sei se vai dar para pegar ampliado, né? Mas, enfim. Nós temos uma geladeira bem grande. Vazia, é claro, né, gente? Mas... Uma geladeira bem grande. Você está ligada, né? Está desligada. Isso. Está desligada. Ela também já está fenomenal. E aí, já está aqui vendo que ela está morrendo de fome, né? De cedo. Tem que colocar já já a comida das cachorras, gente. Mas, ela está vendo o que ela pode roubar. Sim, um micro-ondas. Aqui, o forninho, né? Se quem quiser... Como é o nome? Sanduicheira. Isso aqui, eu não sei. Eu já estou decompando, Jesus. Mas, bem organizado. Aqui também, né? Os armários. Deixa eu abrir de lá. Aqui, né? Os armários. As cachorras também já estão fazendo a vistoria em todos. Vou deixar fechada essa parte, porque senão, né? Já sabem. Não sai mais daqui, só olhando. Aqui também. Aqui é o... Não consigo ainda ver. É só a parte de baixo. Pronto. Panelas, né? Panelas. Pronto. Licença, Maggie. Sai daí. Isso. Obrigada. Aqui também, talheres. Bem equipado, né? O mesmo material, né? Vai colocar coisas quentes. Só que isso aqui é pintado, tá vendo? Que é o mesmo, como se fosse uma corda, só que pintado de cor, né? Decorado aqui. Enfim. Aqui também, na linha. Aqui também, bem equipado. Todos os princípios de caso, né? Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Vou fechar isso aqui, porque senão consigo bater... Não consigo ver o que é isso. Bato minha cabeça, tá, gente? Então, vou fechar. O que será que é isso? Não sei. Tu sabe? É um ferro. Escolhedor. Não sei o que é isso. É um escolhedor? É um ferro. Não sei. Não sei. Provavelmente não iremos usar, então... O que mais que temos aqui? Aqui, né? Uma toalhinha. A porta, né? Você coloca pendurada, né? O pano de prato. Secar. Aqui. Um copo top, que é um fogão. Aqui tá o botijão e ali a... O material de limpeza. Isso. O utensílio de limpeza. Bom, né? Que já tá vendo que também... E ali em cima... Ajuda. Apesar da gente já ter trazido... O que a gente trouxe aqui só... Um saco. É. Enfim. Temos a água também, né? A água já deixou com a bombinha aqui, ó. Lateral aqui embaixo. Sim. Aqui. Aqui eu vou abrir pra gente... Abrir pra lá, né? Lógico. Pra gente aproveitar esse ventinho. E vamos ver lá fora. A indenção. Ah, o negócio pra segurar a porta também... Ela gosta muito dessa questão de cordas, né? Deixa eu mostrar pra galera. Bem... Decorada, né? Vamos lá então ver o negócio lá fora. Inclusive vou até usar aqui. Porque essa porta bate muito. Porque o material dela é bem fino. Principalmente como a gente deixa ela aberta, né mãe? Isso. Vamos ver aqui a área de serviço. Isso. Tá tudo equipado, né? O material de limpeza é equipado. Ah, o que mais? Tem uma máquina pra lavar. Isso precisa lavar. Isso é interessante, né? Se o senhor ficar muitos dias e vier no estilo mochilete, se eu trouxer só uma mochila, então já tem a máquina pra lavar. Não tem a de secar, mas tem onde você coloca as coisas pra secar. E estamos no Nordeste, então calor não vai faltar. Tem os pregadores aí, né? É, agora isso aí só não é legal, né? Quando você tá fora do país, porque principalmente na Europa, né? Que dependendo da época, muito frio aí, tem que ter sim a máquina de secar. Então procure sempre esse local que tem a máquina de lavar e de secar. Aqui um paral bem grande, né? E o corredor? Corredor. Externo. Aqui fora tá fazendo ventinho bem gostosinho. Bem ventilado. A câmera tem todo... A câmera... Eu tô olhando pra câmera, né? Ah, a casa tem câmera. A casa tem todo o sistema de segurança. A casa tem câmera. O portão é elétrico, gente. Então... Vamos encerrar lá, na frente? Vamos lá. Vamos lá, gente. Isso. Vamos andando bem direitinho. Vou já colocar a comida de vocês. Outro aqui é um armador aqui fora. Quem quiser pegar esse ventinho à noite. Essa rede aqui tem que ser uma rede curta, né? Uma rede pra criança, porque a distância do armador é um pouquinho... É, eu achei curta também. Pequeno, né? Eu nem percebi se nos outros espaços tem espaço pra rede, você viu? Não vi... É porque a gente tá conhecendo a casa agora, gente. É, junto com vocês, inclusive. Agora eu senti falta aqui, né? Que geralmente o armador é aqui, né? Na frente de casa. Isso, verdade. Mas é bem decorada, muito... Bem novinha a casa. É. Muito, muito bem cuidada. E os donos tem bom gosto mesmo. Bem bom, é. Eu acho assim que foi, até agora, né? Uma das melhores, assim, visivelmente a priori, né? A gente... Estamos pisando agora. Qualquer coisa a gente fala. E o link também vai ficar na descrição, né? O link vai ficar... O link dessa casa vai ficar na descrição do vídeo. E é isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.